Olá, a presidenta Dilma Rousseff faz visita oficial à Itália nesta sexta-feira e no sábado na agenda Compromissos na capital italiana, cidade de Roma e em Milão. Será o primeiro encontro da presidenta Dilma com o presidente italiano Sérgio Mattarella e com o primeiro-ministro Matteo Renzi. Eles devem debater os principais temas da agenda bilateral como comércio, investimentos, defesa, educação e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas. A repórter Priscila Machado já está em Roma para acompanhar as atividades da presidenta Dilma Rousseff e de lá tem outras informações. Nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda com o primeiro-ministro Matteo Renzi e com o presidente italiano Sérgio Mattarella na pauta Acordos Internacionais e Comércio Bilateral. De Roma a presidenta segue para Milão, onde participa de uma grande exposição, a Expo Milão, em que o Brasil participa como expositor para divulgar a imagem do país como fornecedor de produtos e também como destino de investimentos internacionais. De Roma na Itália, Priscila Machado. A Itália é parceira estratégica do Brasil desde 2007. No ano passado foi um dos principais parceiros comerciais do Brasil. De janeiro a maio de 2015, a corrente de comércio entre os dois países alcançou 3 bilhões e meio de dólares. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.